Todo o país vive uma situação dramática no combate ao novo coronavírus, né? Em Montes Claros, profissionais da saúde se revezam na luta diária para salvar vidas, enquanto familiares aguardam a recuperação aí de quem está sofrendo com a Covid-19. No meio dessa guerra, voluntários resolveram fazer um movimento de oração. A primeira noite de clamor foi na UPA Chiquinho Guimarães, que está recebendo pacientes todos os dias com suspeita e também confirmação de contaminação com o novo coronavírus. Nosso repórter, Rafael Bicalho, acompanhou o Momento de Fé. Balança! Ambulâncias do SAMU em atendimento constante. Na porta dos hospitais, os avisos alertam para o plano de contingência. Profissionais de saúde desgastados, sobrecarregados. No bairro Chiquinho Guimarães, a unidade de pronto atendimento, que era um desejo antigo dos moradores, foi inaugurada no final do ano passado e trouxe esperanças de melhoria no atendimento. Mas também uma angústia. A dor de quem sofre com a Covid, sentida através do vai e vem de ambulâncias, noite e dia. Já a gente fica assustado com aquele barulho, né? De ver toda hora, chega uma ambulância, é um SAMU, é uma coisa assim. Então, fazer o quê, né? É orar. Orar, entregar nas mãos do Senhor, que Ele vai vencer para nós, em nome de Jesus. A cada dia, a doença faz novas vítimas e interrompe sonhos e planos. Num cenário de medo e insegurança da população e o cansaço dos profissionais da saúde, a fé e a oração renovam a esperança de um futuro melhor. Cessa, Senhor, toda essa doença, tudo isso que o Teu povo sofre nessa noite, Senhor Jesus. Visita cada cúmulo, cada ala, Senhor, cada filho, cada filha que nessa noite, Senhor, se encontra nessa UPA. Foi assim que este grupo de oração resolveu ajudar. Com o distanciamento e usando máscaras, os fiéis fizeram uma corrente de fé na porta da UPA, que está funcionando 24 horas. A gente tem sentido muito essa necessidade de oração. Os hospitais estão lotados, é muito sofrimento, é muita dor nas famílias, é muita gente pedindo oração. A ação dos fiéis também contou com um louvor. A música, ela atravessa, né, corações. A música, ela chega no mais íntimo da pessoa, principalmente quando fala a música de Deus, né, onde Deus cura, onde Deus transporta, vai no mais além. E estamos aqui, é para isso mesmo, Deus deu o dom. Estamos aqui, é para, assim, levar alegria para o povo, trazer alegria para o povo e levar a palavra de Deus, que é o essencial para cada lugar, para todo mundo. E a iniciativa do grupo não para por aqui. Nós estávamos terminando o terço aqui, uma funcionária, uma chefe de um setor, de um hospital aí, ligou para a gente, solicitando que a gente fosse no hospital orar, porque eles não mais estão suportando, é muito sofrimento, é muita dor, é muito trabalho. E muitas vezes a gente está vendo que precisa, e nem é necessário esse período de oração, é necessário esse momento de oração. Então nós precisamos levar mesmo a palavra de Deus, esse apoio para eles, né, o consolo também, porque deixa a família em casa, deixa filhos, e vem a cuidar de outras pessoas, correndo o risco, né, de estar, né, contagiando com esse vírus aí, que chegou, assim, tão de repente e abalou o mundo inteiro. Então nós precisamos mesmo de muita força, né, transmitir essa força através de Deus para todos eles. Senhor, sei que tu me sonras, Senhor.